E aí, Gabriel, como é que tá? Novidades? Tá quase, deixa eu ver se tá no caminho certo. É, quase isso, mas já sei, a gente pode pegar esse recorte daqui e colocar aqui, olha só. Acho que pode funcionar. Né? Vai facilitar a abertura da embalagem, o produto ganha destaque. Ah, acho que vai lá, foi. Hum, assim mesmo. Hum, assim mesmo.